Bom, pessoal, agora nós vamos trabalhar, vamos discutir o que é injeção de dependências. Nós vamos fazer isso de uma forma bem simplificada. Mais para frente eu vou explicar, porque existe um padrão do Java para se trabalhar com isso. Mas para fins didáticos, hoje nós vamos entender como que isso funciona no nível mais baixo e vamos implementar dessa forma. Bom, para a gente trabalhar com isso, a gente tem que entender o conceito de vinculação ou de link, que é a forma como os módulos ou as dependências de um programa Java são ligados. Atualmente, já há bastante tempo na verdade, um programador não desenvolve tudo dentro de um programa. Ele já utiliza um monte de bibliotecas que fazem uma série de coisas para ele. Por exemplo, a gente já está utilizando já há um bom tempo a JPA. E a JPA tem um monte de funcionalidades prontas que a gente quer utilizar para não ter que construir do zero. E assim como tem a JPA, existe uma série de outras bibliotecas que vão oferecer para a gente serviços, que vão oferecer funcionalidades prontas para a gente não ter que implementar. Então, quando a gente desenvolve, durante a construção do programa, essas dependências, essas bibliotecas externas, elas são ligadas no nosso software. E isso é um problema de resolução de dependências. Todo módulo externo, toda biblioteca externa que a gente utiliza no nosso sistema, ela é uma dependência para o software construtor. No nosso caso, o Maven, que é o construtor. Então, quando a gente está desenvolvendo, ele cria uma árvore de dependências. Então, assim, olha, esse meu pacote aqui depende de tal biblioteca, tal biblioteca e tal biblioteca. Então, antes de construir, aliás, na verdade, durante a construção, ele vai tentar resolver todas as dependências, juntar todos esses pacotes dos quais o meu software precisa. Então, isso que é o processo de vinculação de linking, que ocorre durante a construção do software, exatamente depois da compilação. Existem, basicamente, dois tipos de vínculo. O vínculo estático e o vínculo dinâmico. Bom, vou começar falando sobre o vínculo estático, que ele é o mais comum, o static linking. O que é o vínculo estático? As dependências, elas são resolvidas durante a construção do software, exatamente após o processo de compilação. Ou seja, o software, todas as bibliotecas, elas são como se fossem soldadas no código compilado. Então, a ligação entre as classes é estática. Ela só pode ser modificada se eu modificar no código e recompilar. Ou seja, o vínculo estático tem uma flexibilidade muito baixa e um acoplamento muito alto entre as classes. Nós já vimos, em algumas situações, e discutiremos isso com maior profundidade depois, na disciplina de arquitetura de software, os problemas do acoplamento. Ok? Só para ilustrar, eu tenho uma classe A que eu chamo de consumidora. Por que ela é a consumidora? Porque existe uma outra classe B que fornece para essa classe A algum serviço, algum método, alguma coisa que ela esteja interessada. Ela provê alguma funcionalidade para a minha classe A. Então, tanto a classe B quanto a classe C são classes fornecedoras, porque elas fornecem alguma funcionalidade, algum serviço para a minha classe A, que consome esse serviço. Ok? No vínculo estático, vamos supor, se eu, durante o meu processo de desenvolvimento, eu fiz referência direta à classe B, então eu criei um vínculo estático entre a classe A e a classe B. Se em algum momento eu quiser utilizar a classe C, aí eu tenho que entrar no meu código, apagar a referência que eu tenho, modificar a referência que eu tenho para a classe B, indicando a classe C no lugar da classe B. Então, aí eu crio um novo vínculo estático, depois da compilação, depois da construção do código, aí a classe A estará dependendo da classe C. Então, esse é o problema do vínculo estático. Qual que é a contraposição disso? É o vínculo dinâmico, ou o dynamic linking. Então, o que acontece com o vínculo dinâmico? As dependências já são resolvidas durante a execução do software. Ok? E não mais em tempo de compilação. O que acontece? A gente tem que dar um jeito do Java localizar essa dependência, ou seja, localizar essa classe lá, dentre as bibliotecas que ele possui, carregar essa classe na memória, daí ela será integrada ao restante do software. Qual que é a vantagem disso? Isso nos dá uma maior flexibilidade do que no vínculo estático. Porque eu posso utilizar dos serviços de muitas classes e mudar isso ao longo da execução do software. E eu tenho um baixíssimo acoplamento. Eu não dependo mais de uma classe específica. Eu posso depender de um serviço, mas não diretamente de uma classe. Como é que isso funciona? Aí é que vem a utilidade das interfaces em Java. Java é uma linguagem estaticamente tipada, né? Fortemente e estaticamente tipada. E isso favorece a questão do vínculo estático. Tem uma forma de eu separar, de eu diminuir o acoplamento entre duas classes, é introduzir uma interface entre elas. Então, eu tenho a minha classe A, que é a classe consumidora, mas ela agora não faz referência a outra classe diretamente. Ela faz referência a uma interface que especifica um serviço. Esse serviço poderá ser fornecido por mais de uma classe. E aí, a minha classe A não depende mais de outra classe específica. Ela depende de uma interface. E essa interface, ela pode ser acoplada a qualquer outra classe que forneça aquele serviço. Ok? Então, aí eu ganho flexibilidade e eu diminuo o acoplamento do meu software. Ok? Então, durante o tempo de execução, eu posso trocar a classe B pela classe C, dado que ambas implementam aquela interface, ou seja, provém o mesmo serviço. Então, a minha injeção de dependência, ou dependência Injection, é um padrão que visa manter um baixo nível de acoplamento entre os módulos de um sistema, permitindo que os componentes possam ser conectados ou desconectados em tempo de execução, sem necessidade de recompilação do código. Então, todo o sistema de plugins que vocês conhecem, nos mais diversos sistemas e softwares que vocês trabalham, ah, você tem um plugin para isso, um plugin. É isso que é o plugin. O plugin é essa quebra de acoplamento aqui. Ao invés de eu fazer referência direta para uma classe, eu vou fazer referência para um serviço, e eu tenho... Um serviço, desculpa, uma interface, que prove um determinado serviço, e eu tenho várias classes que implementam aquela interface, ou seja, que fornecem aquele serviço. Bom, existe um padrão próprio do Java para isso, que é o CDI, que é o Context and Dependency Injection. É uma biblioteca do Java que trabalha basicamente com injeção de dependência e de contextos. Nós vamos trabalhar com essa biblioteca, particularmente na disciplina de arquitetura de software, quando a gente estiver aprofundando em uma série de outros aspectos do Java, e trabalhando, particularmente, com a versão enterprise do Java, trabalhando para arquiteturas corporativas com maior escalabilidade, de maior porte, entre outras coisas. Nós seguimos aqui também um critério pedagógico de entender como que se faz, como que é possível implementar a injeção de dependência. Então, para isso, nós vamos seguir um esquema manual aqui. Nós vamos implementar a injeção de dependência na mão para vocês entenderem uma série de conceitos. Então, no nosso esquema aqui, eu tenho uma classe consumidora que faz referência a uma interface. Essa interface, ela é... Enfim, ela não é classe. Ela só especifica um determinado serviço. E eu tenho uma classe aqui, que é a minha Factory. O que é a classe Factory? Nós vamos explicar ali para frente. Ela é uma classe responsável por construir... É, na verdade, a classe Factory é que realiza a injeção de dependência propriamente dito. Eu tenho um arquivo de configuração, que é o config.properties. Nesse config... É um arquivo de texto que eu posso editar. E ali é que eu indico quais são as classes concretas que implementam determinadas interfaces. E também tem o conjunto das minhas classes concretas, que serão escolhidas em tempo de execução, de acordo com as configurações que estiverem lá no arquivo config.properties. Ok? Então tá, vamos parte por parte nesse esquema aqui. Primeiro, a classe consumidora. A classe consumidora é a classe que utiliza o serviço provido pela interface. Só que essa classe não quer ou não pode depender de uma classe fornecedora específica. Isso aí, se ela depender de uma classe fornecedora específica, nós estamos falando de aumentar a dependência, de aumentar o acoplamento entre as classes. Então eu quero reduzir o acoplamento. A interface, ela é um recurso do Java para especificar um serviço, um conjunto de métodos. Então ela é como se fosse uma classe totalmente abstrata. Ela só especifica... Obviamente uma interface também não tem declaração de atributos. Ela só especifica quais os métodos que uma outra classe, que a gente chama de classe concreta, tem que implementar. Ok? Então a interface é um contrato. Que especifica um determinado serviço. Só que ela não executa esse serviço. Ela é só o contrato. As classes fornecedoras, também conhecidas como classes concretas, são as classes que implementam os métodos especificados pela interface. Ok? Geralmente essas classes estão até em outros pacotes. Ok? Então essas classes são as fornecedoras. Elas fornecem o serviço especificado pela interface. O que eu quero desde o início? Eu não quero que haja uma ligação estática entre a classe consumidora e uma das classes fornecedoras. Eu quero que essa ligação, essa dependência, ela seja dinâmica. Por fim, eu tenho uma classe que eu chamo de fábrica ou factory. Ela é uma classe responsável por construir objetos de outras classes. No nosso esquema aqui, ela vai ler o arquivo de configuração, procurar dentro desse arquivo de configuração por uma linha que contém o nome da interface que eu estou querendo construir, verificar qual classe concreta que está associada com aquela interface. Uma vez que eu sei o nome daquela classe, eu consigo carregar aquela classe na memória e criar um objeto daquela classe. E devolver para a minha classe consumidora o objeto criado. Por fim, eu tenho um padrão no Java que é o config, os arquivos de configuração. Que é um método simples, muito simples para guardar arquivos de configuração em programas Java. Ele é um arquivo de texto, que eu posso editar com qualquer ferramenta de edição de texto. Beleza? O arquivo config.properties, ele fica armazenado geralmente na mesma pasta em que está o .jar da aplicação. Ok? Então, vamos começar aqui falando sobre fábricas de classes, as factories. O padrão factory, ele é um padrão de projeto, ele é uma forma de se construir a classe. E existem vários padrões de projetos criacionais, que são relacionados. Você tem o abstract factory, você tem o factory method, você tem o builder e por aí vai. Uma série de outros padrões de projetos. Ok? Porque nós vamos fazer uma coisa bem simples aqui. Nós vamos criar uma classe, ok? Que é repositories method factory. E eu vou ter um método para cada repositório, para cada interface que eu quiser criar. Dentro de cada um desses métodos aí, é que eu vou fazer a resolução de dependência. Dentro de cada método desse aqui, eu vou abrir o arquivo config.properties. Achar uma linha lá, que tem o nome de, por exemplo, usuário repositório, aqui. Beleza? Uma vez que eu localizei essa linha, vai ter a configuração, que é o nome da classe que implementa essa interface. Com o nome dessa classe, eu vou carregar ela na memória e criar um objeto dela. Então, é isso que faz a minha classe repositórios factory. Ok? Bola para frente. E os arquivos de propriedade, o que é que são? Bom, os arquivos de propriedade são arquivos de texto, como eu já havia especificado. Ele segue o padrão chave-valor. Ok? Então, cada linha desse meu arquivo de configuração, ele vai ter esse padrão aí. Ele vai ter uma chave, que é um texto, né? E não pode ter duas linhas que começam exatamente com esse valor de chave, né? Não pode ter a mesma chave duas vezes. E daí, e cada chave é o nome de uma configuração. Ok? Então, o valor é o valor da configuração. Enfim. Ok? Então, os arquivos de propriedades, na verdade, eles podem ter qualquer nome. Mas o padrão do Java é config.properties. Ok? Eu recomendo fortemente que vocês mantenham esse padrão config.properties. Ok? E, geralmente também, esses arquivos se localizam na mesma pasta do programa Java. Mas isso também não é obrigatório. Só que se você colocar em uma pasta diferente, você tem que embutir dentro do programa aonde está a localização do arquivo de configuração. Ok? Então, eu vou pegar um arquivo de configuração bem simples aqui. Ele pode ter comentários, né? Que começam com tralha. E aí, eu tenho três linhas no meu arquivo de configuração. A primeira parte de cada linha é o nome da configuração. Ou seja, a chave. No caso aí, no meu caso aqui, vai ser o nome de uma interface. Aí, eu tenho o igual e o valor daquela propriedade. Daquela configuração, perdão. Que, nesse caso aqui, é o nome da classe concreta que implementa aquela propriedade. Então, eu posso fazer, desacoplar todo o meu sistema. Fazer o núcleo, geralmente, o módulo central, que é a lógica da aplicação ou o modelo de negócio. Ele não pode depender de outras camadas. Geralmente, ele é independente de uma tecnologia específica. Ele contém só regras de negócios, entidades, etc. E, suposto, eu consigo isolar essa minha camada de todas as outras, introduzindo interfaces. Ok? Então, por exemplo, os repositórios são interfaces que eu uso para isolar a minha lógica do negócio da camada de persistência. Beleza? Bom, então, eu já sei. Já tenho aqui o arquivo de propriedades. Mas, tá. Como é que o meu... A minha classe de fábrica, o meu repositórios Factory, como é que ele lê aquele arquivo e, depois que ele tem a propriedade, como é que ele carrega essa classe da memória? Bom, primeiro, como é que a gente lê o arquivo de propriedades? Então, eu tenho esse código simples aqui. Vocês vão ver que, primeiro, eu especifico um arquivo, file, arquivo de configuração, e falo o nome do arquivo. Então, por isso que é sempre muito bom deixar o config.properties. É bem mais fácil de evitar erros. Por fim, eu crio o file-reader, ou seja, um leitor de arquivos, né? Para aquele arquivo que eu especifiquei, o arquivo de configuração. E aí, eu vou ter um conjunto de propriedades, as properties, ok? Então, eu utilizo o método load e passo o leitor de arquivos, ok? E aí, a classe properties vai ler todas as configurações que estão dentro daquele arquivo de configuração. Quando eu precisar saber alguma propriedade, alguma configuração que está dentro daquele arquivo, eu vou lá, chamo o meu objeto de propriedades e invoco o método getProperty e falo o nome da chave, ou o nome da propriedade, que está lá no meu arquivo de configuração. E ele vai me retornar a string com o valor daquela propriedade que está dentro do arquivo de configuração. Quando eu não precisar mais usar, eu posso fechar o leitor de arquivos. É sempre bom lembrar que, quando a gente lê arquivos, você tem que fazer dessa uma operação segura. Ou seja, você tem que fazer as operações dentro de um try-catch. No mínimo, duas exceções podem ser lançadas nesse momento. A file not found exception, quando o arquivo não é encontrado, ou a IOS exception, quando ele encontra o arquivo, mas não consegue ler por algum motivo. Por exemplo, por problemas de acessibilidade ou de permissão e por aí vai. Ok? Então, nesse código aqui, eu utilizo para poder ler o arquivo de configuração e extrair as propriedades do arquivo de configuração. Agora, nós vamos dar uma entendida sobre o que é reflexão computacional e, mais especificamente, a classe CLASS. Bom, reflexão computacional. Reflexão computacional, gente, é a capacidade que um programa tem de se auto-inspecionar. É por isso que se chama reflexão. É como se o programa estivesse olhando no espelho, olhando para si próprio, se auto-observando. Então, ele consegue observar a sua estrutura e ele também consegue modificar a sua estrutura isso em dois tempos, tanto em tempo de compilação quanto em tempo de execução. Ok? A classe CLASS é a classe mais comum que a gente utiliza na reflexão computacional em Java. Ou seja, a classe CLASS representa um arquivo de classe. Uma classe em Java. Ok? Ela representa o arquivo compilado de uma classe. E com essa classe, a gente pode carregar classes a partir do nome. Então, a partir do nome da classe, ele vai procurar dentro dos arquivos lá do projeto, dentro da pasta do sistema, do software, para ver se ele encontra esta classe lá dentro daqueles pacotes. E uma vez que ele consegue carregar essa classe, eu consigo ver as propriedades, ver quais atributos que essa classe tem, quais métodos que essa classe tem, mas eu também consigo criar novas instâncias dessa classe, chamando um dos construtores. Isso aqui é muito interessante e dá a importância da gente ter um construtor sem parâmetros, para poder facilitar a construção da classe. Bom, vamos ver um exemplo aqui da classe CLASS. Tudo que eu preciso é invocar o método estático FORNAME da classe CLASS. O FORNAME, ele só precisa de um parâmetro, que é o nome de uma classe. Então, por exemplo, aí eu passo o nome completo da classe. Aí, vamos supor que eu estou carregando essa classe BR, EDU e FNMG, PROJETO, CAMADA, PONTO CLASS. A reflexão computacional vai procurar em todos os pacotes ao qual a classe atual tem acesso, procurando por essa classe aí. No momento que ela encontrar, essa classe vai ser carregada na memória, vai ser representada por esse objeto aí, ó, CLASS. Para nós aqui nesse momento, a coisa mais importante que nós vamos precisar é criar uma nova instância a partir dessa classe que já está na memória. Então, eu chamo classe.getDeclaredConstructor, ou seja, me devolve o construtor declarado e aí, a partir desse construtor, eu chamo o newInstance, que cria uma nova instância daquela classe. E aí, eu acabei de criar um objeto dessa classe que eu carreguei no sistema de arquivos. Então, é sempre bom lembrar também que essas operações têm que ser feitas no ambiente seguro dentro de um try, ok? No mínimo, duas exceções podem ser lançadas, mas não se enganem, tem muito mais do que duas exceções que são lançadas aqui. Então, as duas principais exceções aqui é a ClassNotFoundException, que é quando eu falo o nome de uma classe ali que não existe, ok? E aí, ele não consegue encontrar essa classe. Aí, ele vai lançar essa exceção ClassNotFoundException. E o outro é NoSuchMethodException. Esse método já está na linha 2 ali, ó. Quando eu chamo GetDeclaredConstructor. E se a minha classe não tem nenhum construtor declarado? Aí, ele vai lançar essa exceção aí, ó. NoSuchMethodException. Mas tem muitas outras exceções que podem ser lançadas. Durante o desenvolvimento, o Java mesmo, ele se encarrega de criar um catch para todas as exceções que podem ser lançadas. Então, com esses artefatos aí, gente, voltando naquele nosso esquema anterior. Olha aí, eu tenho a classe consumidora. Eu tenho uma determinada interface. Eu tenho um método Factory. Dentro do Factory, eu vou ler o arquivo de propriedades e carregar as classes na memória, criar um novo objeto e devolver para a classe consumidora. Se a gente colocar isso dentro do nosso projeto, que a gente está desenvolvendo, aquele projeto padrão lá, olha só como é que fica. Eu tenho, por exemplo, lá na camada de apresentação, eu tenho a tela de editar pessoa. Tem um formulário. Então, eu estou editando a pessoa. Preciso salvar a pessoa. Quem é que salva pessoas? Repositor de pessoa. O repositório de pessoa, ele é uma interface, ele não é uma classe. Na verdade, quem salva a pessoa é o pessoa DAO, que está lá na camada de persistência. Então, a classe teleditar pessoa, que está na camada de apresentação, não conhece as classes que estão na camada de persistência. Então, eu preciso do repositório Factory para localizar, para resolver essas dependências. E onde é que essas dependências estão resolvidas? No arquivo de configuração config.properties. Lá, eu vou ter uma linha chamada pessoa repositório. E essa linha está indicando para uma dessas classes que implementam aquela interface lá. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa DAO, que é implementada utilizando JPA, que faz conexão com o banco de dados local, por exemplo. E posso ter uma outra pessoa DAO, que também implementa a interface pessoa repositório, só que ela trabalha com web services. Ou seja, eu não tenho um banco de dados local, ela acessa a internet, manda salvar os objetos da classe pessoa pela internet e abrir também todas as operações. Ok? Então, como é que eu escolho qual dessas eu vou utilizar? Vai ter uma linha lá no config.properties associando a interface pessoa repositório a alguma dessas duas classes. A classe repositórios Factory vai achar essa linha lá em config.properties, vai pegar qual o valor dessa linha, que vai indicar uma daquelas duas classes, com o nome da classe, ele vai utilizar a classe class, carregar essa classe na memória, criar um objeto dessa classe e devolver para a classe tela editar pessoa. É assim que nós fazemos a injeção das dependências. Ok? Tá, como é que a gente vê isso em código? Então, bora lá, galera. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o arquivo de configurações. Olha aqui. Eu venho aqui em Files, ok? No meu projeto. Nesse caso, eu vou pegar o projeto console. E vou mandar adicionar um arquivo. Então, vou New, Outros. Vou lá em Outros. E seleciono Properties File. Tá aqui. Ótimo. Agora, eu vou chamar ele de config. Config.properties. Ok? Ele vai ficar na raiz do meu projeto. Finish. Então, quando eu olho aqui em Files, ele tá aqui. Config.properties. Tá aqui o meu projeto de apresentação. Config.properties na raiz do projeto. Então, esse projeto, ele começa limpo. Tá vazio. Então, eu vou começar aqui. Eu vou inserir uma configuração para o repositório de usuários. Vamos lá. Usuário repositório. Essa aqui é a minha chave. Agora, eu vou colocar o valor. O valor vai ser o nome da classe concreta que implementa esse repositório. No meu caso aqui, por exemplo, é usuário da aula. Então, eu vou aqui colocar o nome completo. br.edu.ifnmg.sistema.comercial.persistência.usuariodal. Pronto. Então, tá aqui a minha configuração. Tá aqui o meu arquivo de configuração. No momento, ele só tem uma configuração. O meu config.properties. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma demonstração aqui utilizando o console. Eu quero ler aquele arquivo de configuração. Ok? Então, olha só. Primeiro, eu vou criar aqui um file. Arquivo.propriedades. É igual new. File. Então, como é que é o nome do meu arquivo? O nome do meu arquivo é config.properties. E como ele vai estar na raiz do meu sistema, eu não preciso colocar o caminho completo. Só o nome. Ele vai conseguir encontrar. Ok? Agora, eu preciso criar a classe que vai ler esse arquivo, que é o file.header. File.header.leitor.arquivo. Igual new. File.header. E passo como parâmetro o arquivo de propriedades, que é aquele objeto que eu criei ali na frente. Beleza? Por fim, eu vou criar o meu arquivo de properties. Propriedades.properties.properties.properties. E ele vai ler da onde? Ele vai ler do meu leitor de arquivos. Então, ele vai carregar todas as propriedades que estão lá no meu leitor de arquivos. Vocês estão vendo que tem algumas linhas vermelhas aqui? É porque esses métodos aqui, eles podem lançar exceções. Então, eu preciso colocar try-catch. Ops, ctrl-z. Surround block with try-catch. E esse aqui de baixo também, vou mandar add-on-catch. Ok? Então, pronto. Está aqui o meu código e ali embaixo os try-catch. Beleza? Então, uma vez que eu já carreguei isso aqui, eu vou ler... Eu vou ler... Vou colocar mais o meu properties aqui também. Properties igual a propriedades aqui. Vou colocar isso aqui em cima. Ficar mais... Ficar melhor. Ok? Então, olha só. Já carreguei as propriedades. Agora, eu quero ler uma propriedade. Vou aqui no final. Eu quero ler string classe. Nome classe. Ele vai me retornar o nome da classe lá, que está na propriedade... Propriedades ponto. Get property. Qual que é o nome da propriedade que eu quero saber? Usuário repositório. Então, eu vou colocar aqui para imprimir... System.out.println... O nome da classe. Nome. Nome. Classe. Vamos ver se ele vai ler aquela propriedade certinho. Vamos executar aqui. Construiu. Opa! Está aqui. Imprimiu o nome da classe. Bonitinho. Então, esse meu código até agora está funcionando 100%. Agora, eu quero fazer uma coisa útil com isso aqui. Eu quero carregar essa classe na memória e executar métodos dela. Então, nós vamos lá para o class. Olha só que coisa interessante. Class. Classe. É igual a método class ponto. ForName. ForName vai pegar aquele nome daquela classe que eu li lá das propriedades e vai carregar na memória. O que eu vou fazer com essa classe depois? Eu vou criar um objeto com ela. Olha só. Usuário repositório. Apple. É igual a... Olha só que interessante. Vou fazer uma conversão aqui. Usuário repositório. Que está vindo lá de classe ponto. Get. Declarado. Constructor. Cadê? Get. Declarado. Constructor. Você mesmo. Get. Declarado. Constructor. Ponto. New. Instance. Vazio aqui também. Ponto e vivo. Então, eu estou pegando o construtor e criando a nova instância. Então, ele está cheio de linhas vermelhas. É o mesmo caso anterior. Eu preciso introduzir aqui os try-catch no bloco. Vixe, Maria. Ctrl Z. Não. Eu quero só esse blocozinho aqui. Um try. Try. Aqui embaixo. Um catch. Um catch. Um catch. Um catch. Um catch. Um catch. Eu vou colocar. Com a exceção que está aqui. ClassNotFoundException. ClassNotFoundException. O que é isso? O que é isso? Está certo. É aqui que está faltando fechar. Beleza. Nessas horas, dá uma saudade do Python. O que você está sobrando, querido? Vai em cima. Vai em cima. Não. Estava sobrando mesmo. Vamos lá. Tem mais uma exceção que está sobrando aqui. Add the cat clause. NoSuchMethod. Ok. Beleza. Beleza. Tem mais alguns? Tem mais um aqui que está faltando. Add the cat. Mais cats. E aí eu vou fazer, dar um replace aqui e colocar tudo em uma linha só. Pronto. Lindo. Então o que eu fiz aqui? Eu carreguei a classe na memória. E aqui eu peguei o construtor daquela classe e criei uma nova instância com ela. O que eu vou fazer com isso agora? Sei lá. Vou abrir um usuário aqui. Usuário. U é igual a repo.abrir. Repo.abrir. Abrir. Abrir. L. Ok. Vamos ver se será que vai funcionar? System.out.printlion. O ponto. Get login. Vamos ver se vai funcionar. Salvar. E executar. Olha só que interessante. Ele carregou o nome da classe. Aqui tem a parte que ele está carregando o meu DAW na memória, conectando com o JPA, conectando com o banco de dados. E aqui está o nome do meu usuário que eu carreguei. Então eu consegui fazer todas as partes. Em nenhum momento aqui, olha só, em nenhum momento aqui eu disse que a classe que implementa o meu usuário repositório é a classe usuário DAW. Por quê? Porque isso está dentro do meu arquivo de configurações. Ele leu o arquivo de configuração, identificou qual a propriedade, qual que é a classe que resolve a dependência desse usuário repositório, carregou essa classe na memória. Ok? Criou uma nova instância dessa classe, devolveu aqui e aí eu já estou usando o meu DAW, o meu repositório aqui. Então a minha aplicação, a minha camada de apresentação é desacoplada da camada de persistência. O acoplamento que existe durante ela foi feito aqui dinamicamente durante a execução. Ok? Que eu estou ligando a classe usuário DAW com a interface usuário repositório. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, eu vou fazer que esse código seja reaproveitável. Então eu vou lá no meu, na minha lógica da aplicação. Ok? E vou criar a classe repositórios factory. Vamos lá? Nova classe. Repositórios. Repositórios factory. Não, eu não vou colocar repositórios factory. Repositório factory. É a fábrica de repositórios. O que que a minha repositório factory vai fazer? Primeiro, todos os métodos, a maior parte dos métodos que eu vou criar aqui serão métodos estáticos. Ou seja, eles são métodos da classe e não de uma instância da classe propriamente dita. Todas as, eu vou fazer isso, é importante falar sobre essa questão de métodos estáticos. Porque nossa aplicação aqui, ela não vai executar em contextos de múltiplas instâncias. Ela vai ser uma aplicação voltada para desktop. Se eu fosse fazer, se eu estivesse desenvolvendo uma aplicação que seria executada num contexto de multiprocessos, de multitreads, aí eu teria problemas com essa parte do static. Ok? Mas como eu sei de antemão que essa aplicação vai rodar localmente, eu não tenho problemas com isso. Ok? Então, bora lá. Eu vou criar aqui, private, estetic, private, private, estetic, usuário, repositório, usuário. Ok? Então, isso aqui vai representar a minha instância do repositório de usuários. Antes de mais nada, eu vou criar um método private, ah não, isso aqui, private, estetic, properties, que vai ser meus arquivos, meu leitor de propriedades. Propriedades. Ok? Perfeito. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar o que a gente chama, que é uma brincadeirinha, que é o construtor estático, mas na verdade esse não é o nome. Ele chama-se bloco estático. Estatic. Tudo que está dentro desse static aqui, ele é inicializado, quando a classe é inicializada, esse bloco estático, ele é executado uma única vez. Ele serve para a gente inicializar os membros estáticos. Nesse caso aqui, eu quero inicializar o atributo properties. O que eu vou colocar aqui dentro desse bloco static? Vai ser esse código que eu coloquei aqui na inicialização, lá dentro do meu main. Eu vou recortar ele aqui. É o código que inicializa o atributo properties. Ok? Vou copiar ele aqui. Vou dentro. E vou colocar ele aqui dentro. Aí ele já fez as importações. Vou tirar esse properties daqui. O que ele faz? Ele cria o leitor de arquivos, procura pelo arquivo properties e vai ler aquele arquivo e ler as propriedades. Então, pronto. Quando esse bloco static executar, ele vai inicializar o leitor de propriedades. Ótimo. Beleza. Então, o leitor de propriedades já está inicializado. Agora, eu preciso criar um método aqui que vai criar as classes para mim. Olha só. O que vai criar? Eu vou criar o private object. Vai retornar um object para mim. Object. Create. Desculpa. Object. Get instância. É o que eu preciso aqui. Eu preciso aqui só de uma string com o nome da classe. Ok? O que é essa classe aqui? Qual que é o problema, filho? Object. Isso. Aqui eu vou colocar o código de baixo que eu coloquei lá no console. Olha só. Eu vou criar. Aqui eu vou colocar. Pegar o nome da... Pegar esse código aqui, basicamente. Recortei. E colei aqui. Olha só o que ele faz. Ok. Ctrl-Shift-I. Nome... É, classe. Nome, classe. Nome, classe. Nome, classe. Ok. Nome, classe. Perfeito. Então, eu passo o nome da classe para esse método. Ele vai carregar a classe na memória. Opa. Aqui que está dando problema. Isso aqui não pode ser assim. Ele vai retornar para mim. É um object. Então, object. Object. Instância. Vai retornar a instância para mim. E eu não vou fazer isso aqui. Eu vou retornar. Return. A instância. Se alguma coisa der errada, eu retorno nulo. Ok? Está aqui. Então, eu passo para esse método aqui o nome da classe. Ele vai carregar a classe na memória. Chamar o construtor dessa classe. Criar uma nova instância. Retornar aqui que vai estar dentro de um objeto do tipo object. Que é um objeto genérico. O que eu faço? Retorno essa instância. Bom, agora que eu já carreguei o arquivo de propriedades. E que eu já coloquei o método para poder fazer a reflexão computacional com a classe class. Eu vou criar aqui o meu public static usuário repositório. Get usuário repositório. Ótimo. É minha classe mesmo. O que eu faço dentro dessa classe? Primeira coisa, eu tenho que chamar, pegar o nome da classe. Dream, string, nome, classe. Eu utilizo o quê? This.properties. Não, desculpa. Propriedades.getProperty. O nome daquela interface. Usuário repositório. Ok? Então eu já peguei o meu arquivo de propriedades aqui. Que ele já está carregado. Carreguei ele dentro do bloco estático aqui. Já está carregado. Já leu o arquivo. Então pronto. Aqui ele vai me retornar. Ele vai fazer a busca lá no arquivo de propriedades. Vai procurar por essa propriedade lá. Voltando aqui. Ele vai achar essa propriedade aqui. Ele vai retornar essa string aqui para mim. Que é o nome da classe. Que resolve essa interface. Então beleza. No momento que ele retornou aqui. Eu posso chamar esse método aqui de cima. Get instância. Olha só. Ele vai criar uma instância dessa classe. Que vai ser usuário igual usuário repositório. Faço uma conversão de tipo. E chamo get instância. Instância. Que é aquele método ali em cima. Com nome classe. Pronto. Private object get instância. Qual que é o problema aqui? Nome. Ah tá. Nome classe é com semínio. Nome classe. O que está dando errado aqui? Non static method get instância. Ah desculpa. Aqui tem que ser static. Perdão. Estatic. Isso. Agora deu certo. Beleza. O que eu faço aqui no final? Return. Usuário. Pronto. Eu vou fazer uma coisa mais simples ainda. Eu vou verificar. Mais correta ainda. Eu vou verificar primeiro. Se. O meu usuário. Só para lembrar aqui gente. O usuário. Ela é. Um atributo do tipo usuário repositório. Também ele é estático. Ok. Então se o usuário for nulo. É porque ele não foi utilizado ainda. Se ele não foi utilizado. Não foi inicializado. Eu venho aqui. E inicializo ele. Pronto. E aí. Se ele já tiver sido inicializado. Ótimo. Eu vou reaproveitar aquela instância. Retornei o usuário. Ok. Então do mesmo jeito que eu fiz isso aqui. Com o usuário. Eu posso fazer para várias outras. Por exemplo. Usuário. Eu vou colocar aqui agora. Pessoa. Física. Repositório. Pessoa. Física. Pessoa. Jurídica. Jurídica. Repositório. Pessoa. Jurídica. Eu tenho lá. Produtos. Produto. O que mais? Pessoa. Transação. Transação. Repositório. E por aí vai. Então. Do mesmo jeito que eu fiz. Que eu vou instanciar todos esses. Esses. Esses métodos aqui. Só vou. Basicamente. Copiar e colar isso aqui. Em vez de usuário. Vou trocar pelos nomes. E trocar a chave aqui de busca. Ok. Então vamos ver como é que isso tudo vai funcionar aqui. Aqui embaixo. Olha só. Como é que a minha classe. Como é que as classes que estão lá. Na minha camada de apresentação. Vão acessar os repositórios agora. Olha lá. Usuário. Usuário. Repositório. Repo. É igual. Repositório. Ponto. Get usuário repositório. Usuário. Usuário. É igual a repo. Ponto. Abrir. Pegar. Um código aqui. o ponto getSlogin será que vai funcionar? vamos fazer o teste aqui agora executando aí o Zezão aqui se lembra que ele precisa recopilar todos os projetos antes de executar, então vamos lá você tem que vir aqui da build with dependencies build with dependencies por fim, build with dependencies aí a gente pode executar aí ele está carregando carregou o down conectou no JPA está aqui o nome do meu usuário então todo aquele código fica encapsulado dentro de repository factory repository factory ok? com isso eu também separei a minha camada de apresentação da minha camada da minha camada de persistência ok? eu não preciso saber da onde que está saindo a classe que implementa o repositório usuário repositório eu só preciso saber que em algum lugar vai ter essa configuração e que eu posso trocar ao mesmo tempo ok? eu poderia também criar uma outra classe igual eu criei aqui uma outra alternativa então eu tenho aqui na minha classe persistência eu tenho usuário down ok? e eu criei uma outra classe aqui por exemplo usuário down fake ok? criei uma outra uma outra classe beleza? eu posso vir aqui sem ter que mudar sem ter que recompilar o meu sistema vir aqui vou aqui em files lá no meu arquivo de propriedades ao invés de pegar o usuário down eu só usuário down fake então eu mudei a estrutura do meu sistema eu estou invocando uma outra classe poderia ter mudado essa linha toda aqui com se ela estivesse em outro pacote por aí vai e na minha próxima execução quando eu comecei a executar de novo que ele lê essa linha aqui ele vai mudar para aquela outra classe sem eu ter necessidade de recompilar o projeto então é para isso gente que serve essa injeção de dependência isso aumenta a modularidade do nosso projeto e aumenta a modularidade dinâmica sem necessidade de eu ter que recompilar o projeto para fazer mudanças estruturais ok? vamos lá para fazer mudanças Obrigado.